Amanhã tem mais uma edição do Verão no Lago, no aterro do Igapó 2. Além de se divertir, a população terá a oportunidade de saber como anda a saúde. Fazer exercício é sempre bom e o corpo agradece. E o verão dá uma ajudinha. Eu acho que esse clima ele convida mesmo, você sair de casa, né? Esse tempo ainda agora, esse horário tá bom, né? Ao ar livre então e com uma paisagem dessas é um convite. Mas nesse calor, qualquer atividade pode trazer riscos pro corpo. É nessa época que muita gente se anima pensando na saúde, mas esquece que pode prejudicá-la se não tomar alguns cuidados. E é aqui onde eu tô, no aterro do Lago Igapó, que neste sábado você pode aprender a cuidar da pressão, fazer exames e ficar em dia com a saúde. Doutor Icanor, médico cardiologista, adianta um pouco do que vai ter nessa edição do Verão no Lago. Ele explica que nesse calor intenso, a tendência é a pressão baixar. No verão, há uma dilatação das artérias e há uma tendência da pressão ser um pouco mais baixa. Então, é fundamental que as pessoas vejam, afiram os níveis da pressão, controle corretamente o uso dos medicamentos. E um detalhe que é extremamente importante, manter uma hidratação adequada. Isso é fundamental. No consultório, é fácil saber como está a pressão. Um procedimento normal em qualquer consulta e que nesse sábado vai estar também no Verão no Lago. Nós vamos estar no aterro, vamos aferir a pressão. E o que é fundamental é conversar com as pessoas, tirar as suas dúvidas. Porque nesse contato extra, fora do consultório, há uma liberdade maior, há uma informalidade. E as pessoas sentem-se mais dispostas a fazer perguntas. E é um momento ótimo para que sejam bem orientadas, para que vivam com saúde e evitem as graves consequências de uma pressão não controlada. E é um momento ótimo para que vivam com saúde e evitem as suas dúvidas.